Está mantida a proposta que alonga por até 20 anos o pagamento das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União. A votação ocorreu na madrugada de hoje, com 282 votos a favor e 140 contra. Entre as contrapartidas dos Estados está a criação de um teto de gastos públicos que não pode ultrapassar o do ano anterior, acrescido apenas da inflação. Foi retirado do texto a exigência que determinava que Estados e Distrito Federal não concedessem reajuste aos servidores públicos pelo prazo de dois anos. Agora os deputados votam quatro destaques que ficaram pendentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a aprovação desse projeto é importante para conter o crescimento das dívidas públicas dos Estados. Esse congelamento de gastos é muito importante, é uma sinalização fundamental que a gente vai estar olhando para frente, não apenas uma política de redução do déficit primário do governo federal, mas também dos Estados brasileiros. Essa foi a grande conquista e acho que a conquista mais importante. Finalizada a votação aqui na Câmara, o projeto segue para análise do Senado. De Brasília, Ney Pereira.